É que as denúncias de imagens de abuso sexual infantil na internet bateram recorde no Brasil. Foram mais de 70 mil novas denúncias no ano passado. Puxa vida, hein, Carol? Bom dia. Assustador o dado, né, Elisa? Bom dia pra você e pra todos que nos acompanham. E olha, de acordo com a ONG que realizou o monitoramento, a marca histórica anterior era de 2008, quando 56 mil denúncias dessa natureza foram recebidas pela instituição. Como nós vimos no ano passado, o número passou dos 70 mil. De acordo com os especialistas do SaferNet, da instituição, o SaferNet, que fez então toda essa análise, três fatores contribuíram bastante para esse aumento, então, das denúncias relacionadas ao abuso e à exploração sexual infantil. Como, por exemplo, o uso da inteligência artificial para a criação desse tipo de conteúdo, a venda de pacotes de imagens contendo nudez e sexo, às vezes feitas justamente pelos próprios adolescentes, mas também as demissões em massa que foram anunciadas pelas plataformas digitais, que segundo a ONG, teriam atingido diretamente as equipes de segurança, integridade e moderação de conteúdo, de certa forma, deixando esses criminosos talvez mais livres para atuarem no âmbito da internet. A ONG que atua na defesa dos direitos humanos na internet também analisou a relação de denúncias de outros crimes de ódio nesse meio digital e, nesse sentido, a rejeição de estrangeiros liderou o aumento de denúncias com um crescimento de 250% em 2023 na comparação com 2022 e, na sequência, veio então a intolerância religiosa. Outros crimes, ao contrário, tiveram uma queda de registros em 2023 na comparação com o ano anterior. A gente tem, por exemplo, o racismo com uma queda de 20% e a LGBTfobia e a misoginia, ambos aí, com uma baixa, uma queda de 60%. Mas, de qualquer forma, né, Elisa, os crimes acontecem, ficam alerta, principalmente quando a gente fala aí das crianças. Volto contigo. Totalmente, hein? Totalmente em alerta. Muito obrigada, Carol Queiroz, obrigada também, Estevão Limana e os nossos repórteres que estão espalhados aqui pelo Brasil e pelo mundo.